A UFGD possui mais de 300 professores pesquisadores que ao longo dos anos estão produzindo conhecimento através de novas teorias, metodologias, tecnologias e produtos consolidando a universidade como um polo de pesquisa regional. Assista a UFGD Ciência. Acompanhe nossos vídeos. Toda quinta-feira, uma nova entrevista. Nós temos no nosso laboratório, os modelos que nós estamos estudando são modelos de células leucêmicas e também alguns tipos de melanoma. Nós temos alguns melanomas de humanos, que é um câncer de pele humano muito agressivo, com alta capacidade de metástase. Então são modelos que nós estamos estudando e estamos tendo ótimos resultados. As próprias coisas que os indígenas estão fazendo, porque através dessas coisas eles estão querendo se mostrar aos outros. Eles estão dizendo, olha, eu faço isso, me reconhece através disso. Trabalhamos também com o ácido quicinoleico, que é um derivado do óleo de mamona e também trabalhamos com o líquido da castanha de caju. Então eu tenho as chapas soldadas, eu recebo e começo a fazer o estudo de corrosão local. Você coletar a planta ou você cultivar a planta e daí fazer os testes de avaliação farmacognóstica, para ver a composição dela, daí ver se ela tem atividade biológica. O que a gente está percebendo até agora nesse tema homicídios, violência e fronteiras, são esses três grupos centrais, que seriam projetos de política pública. A gente tem trabalhado com culturas que são conhecidas dos produtores, outras não. Por exemplo, as aveias, tem aveia branca, aveia preta. É um lado forrigeiro, é conhecido nos produtores. Gênero é um conceito, é uma teoria, são estudos pautados naquilo que aparece da realidade e que nós começamos a analisar. Pensar gênero é pensar políticas contra a violência às mulheres, contra a violência aos LGBTs. Discutir gênero é discutir as raízes de uma violência que é histórica, que é patriarcal, que se reproduz hoje por esses discursos que são discursos extremamente conservadores. Legenda Adriana Zanotto